Hello, maravilhosa! Tudo bem? Hoje eu vou te ensinar a fazer essa preparação de pele, uma preparação de pele completa para eventos noturnos, com tudo que tem direito. Mas é uma pele com acabamento natural, pele com textura de pele, a minha pele já é madura, já tenho bastante linhas de expressão, então eu dou dicas para você marcar menos essas linhas e bora acompanhar. Se você não me conhece, eu sou Fabiola Santana, a fada da maquiagem. Bora logo começar que você vai amar o que você vai ver por aqui. Você vai aprender de verdade a fazer uma preparação de pele para eventos noturnos, aquela pele que você quer que fique igual de bonequinha. Vai aprender agora. Gente, primeira coisa e uma das mais importantes, a limpeza da pele. Eu já lavei o rosto com água água mesmo. Eu não fico sem lavar o rosto antes de fazer uma maquiagem, tá? Lavo mesmo. Em seguida eu passo um tônico. Por quê, gente? Porque o tônico é bom para peles oleosas. Então, se a sua pele também tem essa característica, então fica a dica. Já vinho com hidratante, eu gosto deste daqui porque ele é luminoso. Por mais que a minha pele seja oleosa, o efeito luminoso da pele é o que eu gosto atualmente. Eu uso base, mate, eu uso pó, uso tudo por cima. Mas a hidratação, eu gosto de fazer com hidratante luminoso. Isso faz diferença, acredite, tá? Próximo passo, primer, né? Eu gosto desse daqui. Eu recebi esse aqui no Unbox que eu tenho assinatura aqui, nos Estados Unidos, tá? Ele é de marca japonesa. Eu já procurei na Amazon. Você consegue comprar na Amazon. Então, esse daqui é o produto, o nome do produto. Então, vale super a pena. Ele é um dos primers que mais ajuda a segurar a oleosidade da minha pele. Já venho aplicando a base. Eu vou usar essa da Too Faced. Hoje ela é mate. 24 horas. Promete duração de 24 horas. Eu já aplico direto aqui no meu pincel, ó. Com pump. Um pump de cada vez e vou espalhando porque eu não quero usar excesso de produto. Não precisa. A pele fica muito pesada, eu não curto. Então, o que que eu faço? Eu ponho um pump aqui, vou espalhando, ó. Olha, com um pump, eu preenchi toda a parte de baixo do meu rosto. Aplique aos poucos e vai vendo a necessidade da sua pele. Já vou vir agora com o corretivo. Vocês podem reparar que eu não passei base aqui nem aqui, porque eu já vou passar o corretivo. Então, não tem necessidade. Eu não sou dessas adeptas de passar um monte de produto base em tudo, por cima corretivo em tudo. Não gosto. Minha pele já é, já tá entrando na fase da pele madura. E, gente, eu não gosto porque marca demais minhas linhas de expressão, tá? Então, pra mim não é vantajoso. Ó, apliquei, tá? Vou usar esse corretivo aqui da Doze Colors. Gente, eu amo esse produto porque esse corretivo é mate e eu preciso de pouquíssimo pó pra selar ele. Por isso que eu gosto dele. Vou espalhar com esse pincelzinho aqui, tá? Ele tem cerdas naturais, super macio. Eu tô numa vibe de passar o corretivo só assim no cantinho interno. Vou caprichar aqui e espalhar na pálpebra porque vai virar meu fixador de sombra. Então, vamos para o pó. Gente, eu uso esse pó Laura Mercier. Vou te falar o porquê. Eu já testei milhões de pós. Eu nunca consegui um pó que segurasse a oleosidade da minha pele igual a esse daqui. Ele é super fino, ele é veludado. Eu já ouvi falar do pó da Fancy Beauty, diz que é melhor que esse. Nunca testei, está na minha lista, tá? De aquisições de novos produtos. Mas, por enquanto que eu não faço essa aquisição, vamos do que a gente já conhece, tá? Então, aí ó, como que eu faço? Eu não aplico o pó com esponja porque, pelo mesmo motivo que eu já falei, eu já tenho linhas de expressão. Eu aplicar isso com esponja, não interessa qual tipo, se é essa ou se é de veludo, vai realçar as minhas linhas. Eu não gosto. O que é que eu faço? Eu aplico com pincel pra ficar um acabamento mais natural. E o pincel não pode ser muito grande, senão ele não encaixa aqui onde eu preciso. Então, ó, aqui, a gente já percebe que aqui já marcou na minha linha de baixo, ó. Eu vou fazer isso daqui com os olhos, uma leve prensadinha. Vou vir aqui com o pincel e espalhar isso. E venho aqui, ó, sem mudar o movimento do meu rosto. Pra não ficar com a marca nas dobrinhas da pele, tá? E é isso aqui. Eu aplico pouquíssimo pó por causa disso. Pele, gente, que já tem linhas de expressão, que já tem ruguinhas. Quanto menos pó, melhor. Então, e aí, ó, com o mesmo pincel, vou pegar o pó, vou aplicar aqui no centro da minha testa. Que é o lugar que eu mais produzo a oleosidade. É aqui na minha testa. Então, ó, leve as batidinhas, tá? Você tá depositando o produto aqui. E em volta do nariz. Ó, então essa região todinha aqui da pele, e essa daqui, os extremos, tá? Aqui e aqui, eu não passei pó, você percebeu. Por quê? Porque eu quero que a base esteja úmida pra eu vir fazer o meu contorninho, tá? Vou usar esse triozinho que eu recebi na minha box do mês passado. Vou pegar esse tonzinho aqui, ó, esse de baixo aqui, ó. Vamos lá, gente. Onde nasce sua costeleta, você carimba o primeiro concentração de produto. Primeira batida do pincel, ó. E vem descendo com isso aqui, entre o nariz e a boca. Ok? Esse é o movimento, ó. Tá bom? Ó, e aí você vem depois subindo tudo com isso aqui. Muito cuidado na hora de fazer isso daqui, pra não parecer que tá sujo. É muito pouco produto. Se você tem papada, isso vai te ajudar. Então, ó, pega o pincelzinho que tá sujo de contorno e vem fazendo assim. Não precisa pegar mais produto, excesso de produto. Muito cuidado pra você não marcar demais essa região. Não vai ficar legal, vai ficar estranho. Tá bom? Faça somente uma sombra. É só isso. É uma ilusão de ótica. Combinado? É assim que eu gosto de fazer contorno de nariz. Eu acho muito mais fácil. Por isso que aqui, ó, eu passo pó. Tá? A sujeirinha do pincel que eu fiz o contorno, eu venho aqui e sujo o topo do nariz. Depois eu só ilumino o centro. Você vai ver, o resultado fica ótimo. Blush. Vou usar esse daqui da Nars. Orgasm da Nars. Amo, tá? Sorrisinho falciando e você dá o dedo de dois dedos de distância aqui do nariz pra começar isso aqui, tá? Sempre. Claro, se você quer o efeito bronzeadinho aqui no rosto, tudo bem. Aí você vem e faz aquele efeito de como se você tivesse tomado sol. Também não tem problema, tá? Não é errado. Não existe errado, certo e errado na maquiagem. Existe o que você gosta. Só. Eu, gente, sempre preparo a minha pálpebra antes da sombra com o blush ou o meu contorno. Hoje eu quero com o blush. Ó. Selei. Pronto. Não vai carimbar, não vai ficar marcado, não vai acontecer nada. Eu posso preparar, fazer a maquiagem do olho normalmente. É um trucão isso daqui. E fica lindo. Se você nem quiser fazer olho, você pode sair só assim. Então, fica lindo. Confia em mim. Confia em mim. Iluminador. Vou usar essa paleta da MAC. Sou apaixonada por ela. Vou usar o tom do meio e o último. Esse último é bem queimadinho. Você consegue ver? Eu gosto dele mais escurinho assim mesmo. Eu gosto desse tom dele, tá? E aí, aqui, ó. Eu faço... Eu passo em cima da sobrancelha e desço. Faço uma letra C aqui. Eu gosto dele. Nessa preparação de pele, eu preciso que tenha esse efeito. Com o meu dedo, eu vou pegar o tom mais escuro aqui, ó. E vou passar aqui. Tiro o excesso aqui no papelzinho que tá aqui. E aí, amiga, ó. Esfuma. Mesma coisa. E aqui. Por último, gente, mas não menos importante, fixador. Eu vou usar o Fix Plus da MAC. Esse é mate. Ó. Distância. É muito mesmo. E aí, aqui, a gente vai voltar com o ventiladorzinho. Ó. Vou pentear a minha sobrancelha. Não vou fazer ela agora. Agora, eu gosto de fazer a sobrancelha, gente. Depois que eu faço meus olhos. Porque a minha sobrancelha já tem o formato. Eu só preencho falhas. Então, eu não preciso desenhar ela, tá? Se a sua sobrancelha não é assim. Se você precisa fazer um desenho, faça antes de fazer os olhos. Isso vai te ajudar. Isso vai te ajudar a nortear até onde você vai fazer o esfumado do seu olho. Combinado, meu amor? E a preparação de pele para eventos noturnos. Uma preparação de pele que tem um acabamento de pele natural, tem uma textura de pele natural, mas tem uma durabilidade excelente. Essa é a preparação de pele que eu faço nos meus atendimentos, que eu uso em mim e dá super certo. Pode confiar. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações. Para você saber sempre que tiver vídeo novo aqui. Dois vídeos por semana. Aguarde o próximo. Beijinho. Tchau.